É, cadê o sorriso? Cadê? Cadê o sorriso do amor? Cadê o sorrisão do amor? Oh, é o sorriso do banguelo. Eu sou o nenê banguelo da minha mamãe. Eu sou o nenê banguelinho do amor. Cadê o nenê? Cadê o amorzinho? O amorzinho. Tchau, tchau. Então, pra me ter mais facilidade de madrugada, se eu precisar trocar, porque às vezes ele faz cocô de madrugada, às vezes ele não faz. Então, o que que eu faço? Eu já deixo as fraldas prontas, ó. Pera aí, deixa eu cair aqui no peito direito. Pera aí. Pronto. Ó, aqui tem três fraldas prontas. Tá bom, mamãe, não? Tá bom. Ó, tem essa aqui, essa e essa. E as três já estão com forro, ó. O forro é essa parte aqui de dentro, que tem um aqui, ó. Forro é essa parte. Aí ela já deixa... Meu peito tá vazando. Ah, misericórdia. Então, as três estão prontas. Ele tá de fralda aqui agora, mas eu vou vestir uma outra nele. Tá de fralda de pano, ó. Tá aqui ele. Pera aí. Tá aqui eu, gente. Eu tô aqui, titia. É que minha mãe não queria me mostrar agora, que eu tava mamando. Aí eu deixo uma reserva. Eu lavei os outros, que ele usou durante o dia. Então, eu deixo... Só quieta, Rubem! Ele não fica mais quieto. Não deixa a mamãe gravar, não. Então, eu deixo essa daqui reserva. Eu vou fazer um vídeo próximo. Acho que já deve estar aqui no canal, quer dizer, né? Eu acho que já... Se tiver aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e aqui em cima também. E eu deixo isso aqui reserva, se eu precisar. É um coelhinho. Vai ser difícil. É um coelhinho que, se eu precisar, se ele usar as três, que é quase impossível, mas pode acontecer que ele usa as três. Aí eu vou e coloco o coelhinho em uma das fraldas. Vou explicar melhor nesse outro vídeo. Já devo ter explicado, né? Fico meio bagunçada, porque eu vou fazendo vlogs e vou salvando aqui no celular e vou editando de pouquinho, devagarzinho. Então, é isso mesmo. Eu não vloguei de dia, porque eu não fiz nada. Fiquei só mesmo com o Rubem, que nós estamos aprendendo, né? A se adaptar. E eu não gosto de ficar com ele chorando. Prefiro ficar com ele e depois limpar a casa, quando ele dorme. Aí agora eu consegui lavar o banheiro, que ele dormiu. Arrumei a casa, arrumei a sala. Os meninos me ajudam. A Bela arrumou o quarto, passou o pano. Pera aí que eu vou aparecer. Bom, tomei banho, tô banhada, cheirosinha. Esperando meu marido chegar do trabalho, meu amor. Tá fazendo muita falta aqui em casa. Ai, Jesus, por que eu sou sem esse homem? Nada. Deus sabe. Ai, Jesus, a gente é muito, muito, muito junto um com o outro. E ele me ajuda demais, demais, demais. E ele passou esses dois meses em casa sem trabalho. E por um lado era difícil, né? Estar sem trabalho, mas o Senhor nos sustentou. E por outro lado eu descansava mais com o Rubem, porque ele me ajudava na casa, fazia comida, fazia tudo. E agora, agora eu tô só. Agora é só Espírito Santo e eu. Antes ele tava aqui comigo me ajudando. Até que a pouco ele tá chegando. Ele fica brincando aqui. Então eu vou começar esse vlog, já comecei. Se você é nova aqui no canal, desculpa aí a doideira, porque eu tô meio doida mesmo. A mãe fica... Ah, terceiro filho, já devia estar acostumada. Não, amiga. Sempre é o primeiro. Parece assim que eu comecei do zero. Então é isso. Eu vou continuar amanhã esse vlog. Que eu contei, né, que eu ia começar uma ensarada. Mas não tinha dado certo. Houve um probleminha no meu sistema, do programa. Mas já foi resolvido. E amanhã eu volto e compartilho com você aqui nesse vlog. Mamãe ensarada, pra quem não sabe... Pera, menino! Pera aí, deixa eu agitar aí. Mamãe ensarada é um programa de exercícios específico para mamães que tiveram bebê. Eu fiz há um ano e meio atrás. Perdi 13 quilos e fiquei grávida do Rubem. Pois é. Fiquei muito saudável e tive o Rubem depois. E agora, no pós-parto, eu vou voltar a fazer o exercício pra chegar aí no 60. Rumo 60. É por saúde mesmo. Pra manter a forma, pra cuidar de mim. Porque nós merecemos, e nossos maridos também merecem, uma mulher sarada, né? Tanto por dentro, quanto por fora. Então, bora cuidar. Quando for amanhã, eu volto nesse vlog, nosso dia. Porque não vai ter mais tempo pra me mostrar. E amanhã a gente se vê pra você alguns segundos. Daqui a pouco eu volto. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Quero que eu vejo que já acordou. Bom dia, cabeluda e a cabeluda. Me derruba querendo me... Acabou de alojar, me apertaram. Tá um pouco frio hoje. Então, ele tá de calça e de... Luzinha. Né, meu amor piteiro? Luzinha. Luzinha. Luzinha, põe enrolada. Luzinha. Luzinha, põe enrolada. Ele não pode ver um pano que quer puxar pra botar na boca. Saúde! Solta! Qual é? Foi? Você queria ficar sem roupa? Ficar só com calça? Por que, me diga? Por que teu rosto está ganhado? Disso. Disso? Vai. Sabela, vamos me filmar. Vai, vai. Para, meu. Tá zangando. Eu gravei o que você fez. Você escutou a câmera. Você é redactivo? Você quer quebrar, né? Para, meu. Ele tá zangando por causa de tu. Para aí. Para. Eu já tô com a roupa do exercício. Hoje vai. Eu merendei normal, comi um pão. E tomei café. Porque não tá nada de fruta aqui em casa. Vou arrumar aqui a cama. Enquanto o Rubem dorme. E são 14 minutinhos. Eu tô feliz. E tô orando pra que eu não assente a dor, né? Que eu não assinei nada. Porque como o pós-parto foi há 3 meses atrás. Vamos ver, né? Eu vou fazer o que der pra fazer. E vou compartilhar com você aqui. Então, bora lá, amiga. Cuida. Eu vou só arrumar aqui a cama. Eu vou te dar pra aí. Tchau, tchau. O que foi? Tchau, tchau. 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 Já já, tá bom? É. Já já, mamãe, pega. É. Vou cuidar. Já terminei aqui, limpei a pia. Tô cortando aqui as verduras pra carne moída, que tá aqui descongelada já. Não, aqui é feijão. A carne moída tá ali na geladeira, mas tá descongelada. Uma dica que eu preciso fazer, mas eu tava lembrando ontem, é muito mais útil você cortar as verduras e já deixar elas cortadinhas prontas pra parar. Eu tô sem vasilha pequenininha, eu tenho poucas, aí eu coloquei feijão e fiquei sem. Mas se eu já tivesse que cortar as verduras, era mais prático pra mim agora. Porque o Rubem tá aqui, ó. Fez xixi, cocô, vesti a cueca, que ele tá com as fraldas todas molhadas que eu lavei. Esse bico é uma benção, porque é mordedor também. Cara dele. Mas daqui a pouco ele se zanga, aí eu não consigo fazer, então tem que correr. Mas se eu tivesse com as verduras cortadas, era só colocar na panela e colocar no fogo. Então vai a dica, coloca aí uma vasilhinha já cortadinha. Acho que deve durar uns três dias, mais ou menos isso. Eu vou ver, quando eu fizer, aí eu digo como é que ficou. Mas vamos lá, eu vou sempre correndo, porque tem que ser corredinha. Peguei e arrumou a cama dele. Eu cheguei, gente, eu já acordei. Eu tô aqui agora, Didi. Eu vou mamar o meu peitinho com a minha mamãe. Né, meu pequeno? É, você quer conversar com a titia? Converse, converse. Conte aí sua vida, como é que tá acontecendo. Você tá gostando dessa casa? Dessa família? Você tá gostando? Tá? Ontem... Ontem eu não gravei vlog. Vai dar pra falar com essa criatura que ela ficou gostada? Ontem eu não gravei vlog, porque eu tava assim, um pouco desanimada. Cansada. Passei o dia assim, passei o dia, não fiz nada em casa. Fiquei só com o Uber, hein? E ele também não tava dormindo direito durante o dia. Aí eu comecei esse vlog ontem à noite. Assim, teve coisas que eu fiz durante o dia que dava pra eu ter começado o vlog. Pra compartilhar com você, mas eu acabei não vlogando. Aí quando foi, eu fui... É... Eu fui... Eu li ontem à noite a palavra, li a Bíblia. E o Senhor alegrou meu coração. Acalmou, né? Me acalmou. E eu fui lavar o banheiro pela primeira vez. Depois que eu tive o Rubem, eu não tinha lavado ainda o banheiro. Quem tava lavando era o Zaias. Eu fiquei tão feliz. Eu lavei ali com tanta alegria. Eu pude me abaixar, pude esfergar a parede. Porque eu gosto de limpar toda a parede. E me alegrou. Engraçado, né? Quando a gente faz alguma coisa dentro de casa, eu fico alegre. Assim, eu gosto de arrumar casa. Eu gosto de visitar. Eu gosto de cozinhar. Quando eu tô triste, eu gosto de fazer um bowl. O Senhor alegra o meu coração. Então, eu fiquei muito feliz. E até que comecei o vlog, tô aqui. Hoje, tô super bem. Graças a Deus, já fiz o exercício. Já coloquei a carne do almoço no fogo. Vou daqui a pouco lavar as roupinhas do Rubem. Eu decidi que eu vou fazer esse vlog 24 horas. Então, se eu comecei ontem à noite, eu vou finalizar ele hoje à noite. É, é. Ele quer peito. Ele tá seguindo o peito. Por isso que ele tá assim. Então, daqui a pouco eu apareço. Quando eu for lavar as roupas, eu volto pra vlogar. Vou dar peito aí. Quarto, encontro o bebê desse jeito. Ele se virou sozinho e tá lá longe. Ele tava nesse pano aqui, ó. E onde é que ele tá agora? Esse menino. Menino! Ele deve ter virado pra lá. Ele pode ter virado pra lá. É um perigo! Menino! Vai te aquietar! Vai, rapaz! Vai te aquietar! Vai! Vai! Vai te aquietar! Vou terminar meu almoço. A Bela vai ficar com ele aqui. O menino vai aguentar o periguinho! O almoço ficou pronto. Fiz o baião, o carne moída e o pepino. A buaca e farinha de trigo acabou. Agora é só pra duas, pro Bela e pra Bela. Faz pipoca pra mim. O Rubem tá lá no quarto ainda, dormindo. Graças a Deus que ele tá dormindo um pouquinho. Pra poder fazer alguma coisa. Gravei um vídeo, já deu certo. Mas ele acordou depois. Vou botar o leite aqui e vou mexer. Vou botar na frigideira. Sou eu. O homem na feira disse que a minha frigideira não queimava. Peraí que eu vou mostrar. Deixa que o Rubem tá zangado. Que a frigideira não queimava nada. Olha só! Será que isso não queima? Não queima isso? Não queima? Olha só! Tostou! Tostou! Acho que é o primeiro vlog. 24 horas. E aqui estou eu de novo. Já arrumei as fraldas do Rubem dormir. Ele tá aqui, ó. Tá mamando. Vou finalizar o vlog. Vou aparecer aqui agora. Fizamos agora o nosso vlog de 24 horas. Hoje eu tô mais arrumadinha. Porque a gente vai sair, vai deixar um instrumento que o Isaías vendeu. A gente vai entregar na casa do cliente. E esse foi o nosso dia. O Rubem tá sorrindo. Ele tá sempre sorrindo, graças a Deus. Uma das amigas, uma de vocês, você, me deixou um comentário esses dias que o meu olhar estava diferente, que o brilho do meu olhar estava diferente. Pode ser que tenha sido um brilho de alegria, ou talvez não. Tem horas que a gente tá muito, muito alegre. Tem horas que a gente tá alegre pela misericórdia de Deus que nos sustenta. Nós temos passado por algumas dificuldades, algumas coisinhas que fazem parte da nossa caminhada cristã. E hoje eu fiquei até um pouco abalada hoje à tarde. Até queria não terminar esse vlog, mas... Aí o Senhor falou comigo, aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus. Eu ouvi claramente quando o Senhor me disse, aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus. E aquela palavra, sabe, me confortou. E eu fiquei tão animada, assim, tão revigorada, que eu corri e fui gravar o vídeo sobre vaidade. Que eu fazia dias que eu orava e que eu escrevia sobre esse vídeo que eu orava. Que eu disse, hein, eu vou gravar, vou gravar, me dá oportunidade. E o Rubem dormiu um sono tão bom, e eu consegui gravar. E eu acredito que aquele vídeo vai edificar, sim, a sua vida. Se você não assistiu ainda, assista o vídeo sobre vaidade. Que tem uma palavra pra você naquele vídeo. E eu estou bem, estou tranquila. Estou quieta, porque o Senhor me mandou ficar quieta. Quieta é você saberis que eu sou Deus. Então eu estou quieta pra glória de Deus. Né, Rubem? Não vou mostrar a ele, porque eu estou... Agora ele está do jeito que ele quer aparecer no vlog. Aqui eu, titia. Eu estou aqui. Eu tomei banho, a minha irmã também tomou banho. Todo mundo tomou banho. O que era essa, Rubem? O Berth está lá na sala. O Berth quase não aparece. Aquele lençol é que a Bela molhou e eu coloquei ali pra secar. E a gente está arrumada aqui pra sair já. E é isso. Se aquieta, que Deus é Deus. Deus, ele é Deus na minha vida e na tua vida. Então não há por que temer. Você ficou até aqui agora nesse vlog. Esse vlog deve estar gigante ou não? Não sei. Eu gravei bastante. Tem bastante coisa aqui no celular. Então, se você está aqui até agora, você vai deixar nos comentários o versículo que você mais gosta. Essa é a sua missão desse vídeo. deixar aqui embaixo o versículo que você mais gosta. Carinha, eu não conheço nenhum versículo. Então, você vai ter que abrir a Bíblia. E vai ter que me dizer um versículo que você abriu. E vai ser o seu versículo a partir de agora. Se não deixou o teu joinha, não esquece. Deixa o teu joinha. Compartilha esse vlog com alguém. Alegra um alguém. Alegra outra pessoa. O Rubem está se zangando. Tá, tchau. Cuida, amiga. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até... Meu Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí Cadê a idade, meu bem? Eu ia ver que a rada é isso Tá vendo o que acontece? Porque essa bosta O cachorro Amém Quem foi que não deixa a mamãe lavar as roupas ainda?